Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Maravilhoso. O que é isso aí, Juliano? Conta pra nós. O Bárcio mandou um áudio aqui, eu fiz a foto dele só pra gente complementar. Ah, tá bom. Entendi. Você quer ilustrar quem tá falando. Olha, aproveitando aí que eu sobrevivi porque eu sou um sobrevivente... Olha, ele ri da própria desgraça. ...da situação de hoje aí, queria que o pessoal bota a foto do meu carro aí na televisão, que a Bandinha analisasse o que significa isso na minha vida, porque eu não tava preparado pra esse barque, não. Se eu ganhei aí uma nova chance, o que eu tenho que pensar sobre o ocorrido de hoje aí? Não sei se os meninos explicaram, mas o que aconteceu? Eu estava indo aí pra gravação. A gente ia ter uma gravação antes da Bandinha, então... Tava indo pra essa gravação e, de repente, um cara bateu na minha traseira, pegou ali o lado do meu carro e a traseira, fazendo o meu carro girar e capotar. Surpreendentemente, eu tô bem, não não aconteceu nada, tô um pouco dolorido. Amanhã vou ao oftalmologista pra checar se nenhum estilhaço de vidro entrou no meu olho, mas acredito que tá tudo bem. Surpreendentemente, eu tô bem. O cinto de segurança, inclusive, é fantástico, salvou a minha vida. Então, eu queria pedir aí uma palavra de conforto, ou não, de repente. Eu queria ter algo pra me dizer sobre a batida que não seja reconfortante, mas eu tô preparado, eu sobrevivi. Então, eu tô preparado pra tudo. E queria que a Bandinha analisasse aí o meu acidente. Porque, já que eu sobrevivi, vamos continuar fazendo o programa, não é? Eita, Lili. Quer mostrar o carro? Ah, Juliano. Foi isso que eu fiz. Ah, você não tem? Ah, não tem? Pera aí que eu te mando aí. Mas, graças a Deus, um livramento, né? Chegou aí, Juliano? Chegou. Então, manda a bala, amigo. Eu te mandei no seu, né? Aham, é isso mesmo. Eu já vou abrir. Bom, Humberto, eu tô muito dodói, né, de tudo isso. Eu não choro aqui, mas chorei ali no banheiro, rapidinho, e vim pra cá rapidinho também. E tem que me segurar pra mim não chorar também, né? Que eu sou muito chorona. E, graças a Deus, é um grande livramento mesmo. Fico triste por não ter tido essa premonição, né? Deus me deviguarde, poderia ter te avisado, mas são coisas que nem tudo é permitido diante da espiritualidade. Mas, após o ocorrido, eu posso te dizer que você teve um grande, um grande livramento mesmo. Um grande livramento. E quando isso ocorre, né, esse veículo, ele já teve danos na enchente, né? O caso da enchente, como que foi, Bebezão? Foi, foi. Ele ficou preso na enchente ali. O carro, o Humberto saiu na rua dele, a água veio, não dava mais pra dirigir o carro, ele ficou ali na água ali. O Humberto conseguiu tirar de lá, mas não dava pra ligar porque medo de água ter entrado no motor e ferrar o carro. Mas esse carro, já passei imensos calores nesse carro, porque não conserta o ar-condicionado, aí ia pra longe com o carro do Humberto suando. Aí ligava o ar, sabe quando só vem vento? Meu Deus. Mas não gela, putz. Então... Não vende essa biboca aí. Então, teve um grande livramento espiritual, graças a Deus. Não vai acontecer nada, viu, Humberto? Fica em paz, fica tranquilo, porque você é um ser muito iluminado por Deus. Tão iluminado que, graças a Deus, rodopiou e manteve em pé. Um bom vencedor é aquele que cai e levanta. É o que você fez. Então, graças a Deus, um grande livramento. E quando ocorre já dois itens no mesmo veículo, é necessário, Humberto, que urgentemente troque. Por mais que não tenha um ar-condicionado, deve trocar sim, bebezão. E que Deus há de prosperar na tua vida um novo veículo. E, de preferência, nem arrume nada. Já passa ele pra frente, né? Desfaça dele. E entra numa sintonia nova. Independente do que aconteceu, o teu oráculo, ele continua sendo os melhores. Né? Trazendo êxito, trazendo prosperidade. E um ano aí coberto de muita vitória. E vou te dizer mais. No caminho, eu tava atrasada, como sempre. Tô me comunicando com você, me comunicando com você. E você não me responde. Sempre você me responde com muita rapidez, né? E eu tô falando assim, mas o Humberto tá me escutando? Acho que tá. É, então você não me respondeu. E aí dentro do carro, eu desliguei e falei assim, nossa, uma sensação estranha, uma sensação de vazio. Será que aconteceu alguma coisa com o Humberto? Ele sempre me responde rápido. E me deu uma sensação, assim, de alguma coisa vazia. De algum sentimento, mas ao mesmo tempo negativo e não tão ruim. Né? E quando eu cheguei aqui, né? O bebezão disse que você encapotou o carro, mas contando da forma que ele conta, eu achei que tava brincando. Mas não, era real. Não, assim, eu só fui a verdade. Então, graças a Deus, que livramento. Né? Que bom. Maravilha aí, o Humberto sobreviveu, mas a gente tem que dizer também que ele é um puta de um barbeiro, não é? Claramente, é culpa dele. Mas, assim, eu cansei de falar pra ele, se ele quiser faltar no programa, ele pode me avisar. Não precisa bater o carro? Toda vez que ele falta, o carro vai pro brejo. Coitado do carro, não tem nada a ver com isso. Coitado do carro, não tem nada a ver com isso.